MÚSICA Oi, boa noite. Boa noite. Estou fugindo um pouco da qual com o Mordério, essa expectativa está grande, mas eu quero tirar uma dúvida com você. Como é que o Mordério Cine vem trabalhando essa parte do meio campo? A gente sabe que nos últimos dois jogos da temporada, o torcedor está sentindo uma falta de um armador mesmo, sabe? Como é que vocês vêm esse lado negativo? Como é que a gente trabalha com isso? O 10 realmente faz falta? Eu acho que a equipe da gente vem um bom início de temporada, né? A gente ganhou o primeiro jogo contra o Náutico, agora a gente empatou contra o CSA, então não temos derrota ainda. Claro, ter um 10 ali é sempre bom, um cara que perfiou o jogo, o Rogério mesmo já citou, só que ele vem fazendo modificações, arrumando o jeito de o time jogar, o time está indo bem. Eu acredito que o Márcio também faz essa posição também, ele está voltando, ele está começando a participar dos jogos aí, e eu acredito que o time da gente vai evoluir a cada dia. Aí João, não é a pergunta, vamos ao Júnior Sérgio. O primeiro jogo você fez dois gols, né? E o segundo gol, no segundo jogo, o Fortaleza empatou. Qual a diferença do primeiro para o segundo jogo na sua opinião? Na minha opinião, no primeiro jogo a gente estava um pouco fora de ritmo, era a nossa primeira partida, vindo de início de temporada, mas mesmo assim a equipe do CSA, ou do Náutico, ela nos atacou bastante, abriu espaço para a gente contra-atacar, sabendo que temos um time muito rápido, e foi nessas brechas aí que a gente conseguiu os gols. Já a equipe do CSA veio bem fechada, né? Veio com a proposta de jogo defensiva, e a gente tocou bem a bola, procurou atacar o time deles o tempo todo, só que eles se defenderam muito bem. Eu acho que o Náutico saindo mais um pouco para o jogo, acho que facilitou também para a gente. Vai Luiz. Júlio, tá longe aí de chegar aquilo desejado por você, a condição física, a ritmo de jogo, tá longe ou vai ajudar mais ou menos o seu volume? É assim, acho que a gente evoluiu bastante, como eu falei, esse jogo agora do CSA, a gente colocou um ritmo muito bom de jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, tocando bem a bola, se movimentando bem no campo de jogo, né? Tivemos, assim, algumas oportunidades que não foram aproveitadas, mas estamos evoluindo bastante nesse termo, já estamos bem aptos a jogar, e acredito que em sábado a gente vai fazer uma bela partida. O Fortaleza, o Júnior, ele ano passado tinha uma característica que jogava como centro-avante físico, um homem de referência, um camisa nova. E a gente nota que esse ano o time está tendo um pouquinho de dificuldade também com relação a isso, então o Rogério disse que quer um camisa nova. Você pode fazer essa posição? Como é que vocês estão encarindo essa característica, o tipo de trabalho que o Rogério vem tendo com vocês, para tentar fazer com que o Fortaleza não fique tão dependente assim de um nome de referência na área? Eu acho que essa é a segunda partida que a gente faz no ano. E como eu falei também quando eu cheguei aqui, eu sou aquele nove fixo, um cabeceador, um nove que fica ali fazendo um papel de pivô. Eu sou mais de mobilidade, jogo também pelos lados, faço mais um papel de nove que se movimenta ali, para estar recebendo a bola no vacão, nos espaços. E a característica do time do ano passado já era em função do Gustavo, que era um nove mesmo de referência, um cara que cabeceava muito bem. Então é o modelo do Rogério Senni de trabalhar, então quando ele fala isso é por causa disso, mas eu também posso estar fazendo a função de lado também. Acredito que a gente vai evoluir bastante a sua segunda partida que a gente faz, que a gente fez no ano, e acredito que nossa equipe só tem evoluído. João, agora falando do adversário de sábado, o que que já deu para o Rogério Senni passar para vocês? O que é um jogo que vai ser difícil em uma sequência muito boa de jogos? Claro que você não vai entregar o trabalho que vocês fizeram durante a semana, mas o que que não levar do último jogo que saiu empate para esse jogo contra o Botafogo? O que que fala do adversário? Eu acho que tem muitos pontos bons que a gente tem que levar desse jogo contra o PSA, que é a posse de bola hoje que é um fator fundamental no futebol. O time que fica com a bola é o time que corre menos, o time que fica com a bola é o time que cansa menos, e o time que fica com a bola é o time que tem mais oportunidade. O que eu acho que a gente deve ter mais nesse jogo agora é tentar arriscar um pouco mais. A gente jogou muito bem contra o PSA, só que faltou aquele último passo, aquela bola mesmo para a gente poder ali estar triângulo fazendo o gol. Então, o Rogério está trabalhando em cima disso, e acredito que sábado a gente possa fazer um jogo diferente do jogo do PSA. Como foi para o Júlio Santos estrear pela camisa do Fortaleza, e na partida você estreou fazer dois gols. O que você espera pelo jogo do sábado? Para mim foi uma felicidade enorme estar vindo para o Fortaleza, estar podendo fazer dois gols na estreia. Isso dá uma esperança muito grande para o decorrer do campeonato. E espero, sim, novamente estar marcando no jogo de sábado. O ataque a gente está ali para isso, para estar fazendo o gol, e espero balançar ele no próximo jogo. Júnior, tu fez a função de nove nos dois jogos. Você disse que o Rogério está trabalhando de volta desse último passe. Então, para você, fez falta sim essa camisa 10? O time da gente, como eu falei, a gente jogou bem a posse de bola. Eu acho que o Rogério que está ali, lá de fora, ele observa o melhor jogo, ele sabe o que está faltando ali. Ele já deu uma entrevista, já falou o que ele achava. E vamos esperar aí, o que o Rogério achar melhor, o que ele optar melhor. Ele vai decidir aí. O Júnior, você quer estar jogando ali pelos lados, né? Já que se o Rogério ser contratar uma camisa 9, você vai ter que pelo menos jogar pela direita, ou pela esquerda, porque você é um jogador alto, mas que tem velocidade. É, certamente, né? Se o Rogério trazer esse linha 9, eu posso também fazer a função dentro da minha característica. E se ele optar também para eu estar indo pelos lados, sabemos também que a concorrência é grande, tem ótimos jogadores no grupo, no elenco. E os jogadores que o Rogério optar, a gente tem que respeitar. Temos que ser um grupo, temos que estar unidos. E ver o que é melhor para o Fortaleza, né? Ok, Júnior. É a última sobra de encerrar. Próxima semana, pode existir no Campeonato Cearense. Você não estudou o Campeonato Cearense ainda. Quais são as suas expectativas para o torneio? E o que é que o grupo... Tem muito Cearense no grupo também, mas o que é que eles façam para você? Você pode... O que você tem com a audiência do Campeonato Cearense? Ah, é um campeonato muito importante, né? Assim como a Copa do Nordeste. A expectativa é óbvia. É estar montuando, chegando à final, conquistar o título, conquistar o Campeonato Cearense pela Campeonato de Fortaleza. Esse é o meu objetivo. Ok.